porque você vê muita gente querendo aprender um dos caras que eu conheço que mais fala inglês bem, que inclusive tem todas aquelas paradas lá eu acho que tem um... esse é o primo lá, pô mas eu acho que tem um curso de inglês que mede a sua fala, o seu idioma tem, IELTS IELTS e TOEFL é nível hard nisso aí o cara é muito foda dá aula numa escola de inglês ele ficou assim por conta da paixão que ele tinha pela música eu preciso aprender inglês nunca foi em várias escolas não aprendi, aí começou a gostar de música, quero traduzir a música pegou uma professora que tinha paixão pela música também que trocava ideia com ele das músicas, aí falou, pô eu preciso aprender pra trocar ideia olha que loucura, se você for falar com pessoas que aprenderam inglês, poucos vão dizer que aprenderam dentro do método convencional pouquíssimo é uma porcentagem muito pequena dentro do 1% que fala a maioria aprendeu porque decidiu aprender e aí inventou alguma coisa esse cara foi com música eu, durante o meu processo de aprendizagem eu aprendi muito mais o YouTube tava começando naquela época e eu conseguia pegar alguns vídeos em inglês alguns cortes de Eu, a Patrô e as Crianças entendeu? e eu ficava ali vendo aquele vídeo sei lá quantas vezes eu via 100 vezes até eu conseguir ouvir e tentar transcrever o que os caras falavam depois que eu transcrevia eu começava a imitar um dos personagens então, tipo o Michael Kyle que é do né, o Patrô e as Crianças quando ele ia falar eu falava em cima dele então era como se eu tivesse fazendo isso eu fiz lá, cara porra, sei lá 10, 20 anos o gesto então ajuda muito também pra você aprender na hora de a expressão corporal ah não, com certeza fica muito mais simples né, então assim por exemplo falar no telefone é, digamos a maior habilidade que você pode ter pra falar inglês porque daí é só o áudio mesmo só o áudio é mas se você depois que você consegue colocar quando você viaja por isso que é mais fácil você entender que nem você viajou se foi pra lá do que entender um filme por exemplo as pessoas querem entender filme, querem entender música cara, isso é o nível mais alto que tem eu vejo filme hoje em inglês e não entendo tudo e tá tudo certo e eu não tô nem aí também se não entender sabe música mas no telefone você fala bem no telefone sim, sim porque foi lá que você começou né, começou por causa de um desligações isso, exatamente mas assim filme é porque eles não param entendeu, cara tu perdeu ali aquela linha como que funciona o entendimento dentro do nosso cérebro tá toda vez que eu vou falar alguma coisa na verdade vocês já estão antecipando o que que eu vou falar tá vendo tu tem um um acaboço de palavras ali que provavelmente eu vou acabar mencionando aqui e você sempre que você tá por exemplo concordando com o que eu tô falando na verdade você não tá concordando com o que eu tô falando você tá concordando com o que você já esperava que eu falasse quando eu falo você acena entendeu agora se eu tô indo numa linha de raciocínio aqui daqui a pouco eu falo iogurte sabe tá totalmente fora o Roberto ele até deu uma mexida que ele como assim não faz sentido o que ele tá falando né se nós estamos numa palestra que a gente não que a gente entende como que a gente senta a gente senta mais pra trás fica mais relaxado se é numa palestra onde ele não entende a gente vem pra frente por quê porque é aí onde que a gente tá captando palavra por palavra fazendo sentido e devolvendo automaticamente se a pessoa fala muito rápido você começa a se perder aí e isso não é inglês isso é português também quando você não consegue antecipar o que a pessoa vai falar você tem que se esforçar mais porque a palavra entra você busca bota significado e retorna e aí você fica fazendo isso com a velocidade online né é o ao vivo numa palestra onde que você tem que se esforçar demais como que sai tua cabeça sai com sai doendo sai mais cansada sai cansada porque você teve que realmente se esforçar porque quando a gente tá cansado a gente quer ver coisa que não precisa se esforçar na hora de pensar a gente quer só ver entretenimento porque a gente não precisa pensar porque é tudo muito previsível tá entendendo é tudo muito fácil de de antecipar e quando você antecipa o teu cérebro ele fica feliz porque aí ele precisa trabalhar menos quando você tá falando em inglês ou quando você tá ainda treinando inglês você não consegue antecipar por quê porque as tuas palavras ainda são limitadas e quando você não consegue antecipar você tem que ficar assim né como que a gente faz pra entender inglês a gente meio que bota o ouvido tal pra pra ouvir certo e você fica ali pra quê pra receber processo e entrega recebe processo e entrega daqui a pouco o cara fala três palavras que você não entende aí você vai tentar buscar aquelas palavras só que o cara continuou falando aí você não encontrou daí você volta o cara já falou pelo menos aí trinta segundos e você perdeu a linha de raciocínio automaticamente você se perde completamente é aí que a gente se perde na hora de falar inglês pô Everton então como que eu posso fazer pra não me perder você tem que aumentar teu vocabulário pra que você tenha toda essa questão de antecipação no que eles vão falar entendeu ah mas isso é difícil é o idioma inteiro eu nunca vou mencionar a palavra fácil pra inglês eu sempre vou mencionar a palavra trabalhosa eu uso uma metáfora que é o seguinte entendo o inglês como uma duna num deserto gigantesco você tem um carrinho de mão e uma pá você tem que transportar aquela duna pra tua caixinha de areia de entendimento entendeu fez um carrinho você bota ali fez outro carrinho você bota ali e outra você vai transportar o deserto inteiro não vai só que quando você tem realmente já uma própria duna sua tudo aquilo já vai dar muito resultado entendeu tudo já vai dar muito resultado cara é uma loja legal dessa da pasada da duna que eu me veio aqui agora é o seguinte quando você pega uma pá de areia e enche já cai metade a duna você vai perdendo um monte de partes ali no caminho e o que eu sempre digo se o teu monte não está muito grande você para de fazer sei lá vou dar dois meses de descanso vem uma chuva bate naquele montinho de areia espalha tudo você perdeu metade que você tinha mas eu acho que só isso não basta sabe porque se bastasse o duolingo ia funcionar 100% não é óbvio por isso que não basta eu já tenho um vídeo meu bombando aí que eu falo que o duolingo é um analgésico entendeu é porque porque a gente está buscando principalmente assim muitas vezes nós queremos algo que com pouco esforço a gente tenha muito resultado principalmente para nos dar um sentimento de que a gente está realmente fazendo alguma coisa certo então por exemplo preciso fazer em inglês é importante é estou fazendo estou fazendo duolingo parece que estou fazendo alguma coisa estou tendo resultado um pouquinho sabe então é meio que para você dizer que está fazendo ah mas eu falei com o duolingo está tudo certo beleza não estou falando que não funciona mas de modo geral ele não vai fazer você falar ele vai te dar um sentimento de que você está fazendo vai te entregar umas palavras você vai conseguir uma outra frase e está tudo certo eu vejo o duolingo como essa duna assim mano são várias palavras ali que você vai aprender mas não adianta você ter um vocabulário com várias palavras se você não sabe colocar elas numa frase e dar uma continuidade na conversação é o treino entendeu ele usa como mais uma ferramenta de pegar no banheiro ele vai fazer um negócio lá isso isso você sempre tem que tudo tudo que for possível você fazer para aprender inglês está ok né seja do olímpico seja qualquer coisa contudo se você não estiver falando muito e repetidamente a mesma coisa até você dominar aquilo cara a chance de você conseguir ou prolonga muito ou não vai acontecer tem um time assim que você fala é essencial é isso aqui cara em um ano meia hora por dia então hoje os meus treinos eles são de meia hora por dia cara meia hora falando o mesmo texto em inglês meu irmão é coisa você sai com o maxilar doendo sai com o maxilar doendo porque é treino entendeu mas aí você acha que é um ano mais ou menos em um ano você sai de zero a falar inglês certeza e é impossível não falar se usar o que eu estou explicando aqui é impossível porque é impossível se você estiver nos Estados Unidos se você ficar três meses dois meses nos Estados Unidos você está falando em inglês se você se esforçar e falar eu realmente vou sair vou conversar com as pessoas você vai falar mas você está bem dizer dez horas doze horas do seu dia tentando falar aquilo irmão não adianta vou para a academia uma hora por dia durante um ano é impossível você não mudar teu corpo gostando de academia não gostando de academia fazendo mal os exercícios você ainda vai ter resultado porque você está mexendo é físico é físico não tem um suco para o inglês tem né eu estou muito atrás do suco para o inglês porque a hora que eu consegui fake inglês xx é o que o que são três x isso xx porque são três pilares básicos para você conseguir de fato falar inglês né você tem que ter a inteligência emocional que no meu curso é o curso 7HF que é 7 hábitos das pessoas altamente eficazes 7 hábitos para fluência baseado no livro 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey eu sou especialista nesse livro já li ele nove vezes fui lá para os Estados Unidos fiz um que livro é esse? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey é um best seller muito conhecido e ele fala de 7 hábitos que você tem que ter para ter uma eficácia e um sucesso são hábitos que você aplica no teu dia a dia que você traz isso inerente para a sua rotina e você aplica ele de uma forma natural e por consequência da aplicação desses hábitos você vai ter mais eficácia quais são os melhores hábitos que eu posso ter na minha vida? não, não existe os melhores todos eles são um conjunto então o primeiro é seja proativo essa é a primeira coisa impossível qualquer livro que você veja a respeito de qualquer tipo de ter sucesso ou qualquer tipo assim você tem que ter iniciativa tem que fazer é impossível você ter sucesso esperando as coisas não vai acontecer então tem que ter iniciativa o segundo é comece com o fim em mente esse aqui é onde que é a visualização você precisa saber para onde você vai precisa saber para onde vai por isso que dentro da metodologia tem uma ferramenta específica para decidir o propósito do inglês então você precisa saber como eu chego lá aí é diferente porque é aí que entra os perfis cada um vai seguir um caminho entendeu? então eu quero olhar no olho do meu filho lá na Disney né? e comprar o ticket ou alguma coisa para ele lá e ele vê que eu falo inglês como que eu vou fazer isso? aí depende de cada pessoa quanto tempo demora também depende de cada pessoa entendeu? e aí vai depois eu posso contar uma questão do Alcatraz ali que é o seguinte vou falar agora eu uso uma metáfora como se fosse Alcatraz imagina que você está preso em Alcatraz só que aí o diretor de Alcatraz fala assim olha seguinte vocês vão ter atividades das seis da manhã às oito da noite nesse tempo vocês têm que ficar fazendo essas atividades não tem como fugir mas das oito da noite até as seis da manhã e final de semana você tem direito a construir um barquinho para sair daqui e outra está lá as tábuas os pregos está tudo lá na margem você pode construir o teu barquinho entendeu? se você conseguir construir o teu barquinho você está livre de Alcatraz é isso irmão para qualquer coisa que pode mudar a tua vida você trabalha das seis às oito agora se você quer sair de Alcatraz é depois das oito até as seis da manhã e é final de semana e acabou ah mas é final de semana está chovendo não faz meu irmão eu não estou dizendo que se você para você sair sai se você quiser os pregos as tábuas estão tudo lá se você quer ir fazer teu barco você vai e é isso que acontece irmão a maioria das pessoas fica em Alcatraz por quê? porque é julho está chovendo eu trabalhei até ontem até não sei que hora e eu não vou fazer mas aí vai de cada um eu no primeiro dia das oito às seis irmão eu estaria lá batendo prego fazendo provavelmente eu ia afundar uns três quatro barcos mas eu ia sair daquela porra de certeza então iniciativa e saber onde você vai já melhora oitenta por cento da tua vida só que é vontade pensa nisso se você está vendo isso aqui pensa nisso é das seis às oito é onde você não pode fazer teu barco fora disso é onde você pode fazer e a hora que você fazer a hora que você sair a hora que você chegar lá em São Francisco você tem o continente inteiro para explorar mas Alcatraz tem o que? sabia que tinha até chuveiro quente em Alcatraz? Alcatraz por quê? porque daí eles deixavam as pessoas mais confortáveis e a água ao redor de Alcatraz é muito fria então eles faziam o que? dava um chuveiro quente para o cara não acostumar com a água fria entendeu? ah era bom tá? não era ruim tá? depende nem só isso tem gente que gosta tanto daquilo lá que não quer sair e tem gente que não consegue se ver fora e assim eu não estou julgando ninguém mas eu quero que você pense agora se você está assistindo e você entendeu a mensagem é isso entendeu? é isso e não tem vai ser fácil? não eu não sei fazer barco às vezes eu não sei bater um prego às vezes eu não sei usar um serrote eu não sei só que se eu tivesse a oportunidade para ir lá eu ia dar um jeito de aprender eu não sei eu não sei não sei mas eu não sei